E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, uma semana abençoada para todo mundo. É, o tempo virou conforme prevíamos e temos aí a temperatura mais baixa. Ventos úmidos e frios sopram agora do oceano e trazem nebulosidade e algumas garoas entre a capital e o litoral. Tem períodos de melhoria, o sol pode até aparecer, mas não firma, fica sempre entre muitas nuvens e a tarde volta a garoa, principalmente depois do final da tarde e à noite. Ventos úmidos e frios não deixam a temperatura passar dos 25, 26 graus na capital, na Grande São Paulo também, no litoral 26 a 27 graus. E à noite as ruas terão uma sensação de frio, não muito. No interior do estado continua abafado e pode chover bastante no noroeste e norte do estado, porque tem baixa pressão no Mato Grosso, forma instabilidades e temporais isolados por lá. Grande abraço! O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo